Fala galera, beleza? As mudanças no Grêmio feitas para o Filipão. E o que podemos esperar daqui para frente? O que a gente pode esperar do Grêmio a partir de agora? Enquanto não chegam as contratações ou o Grêmio não consegue desenvolver o que precisa realmente contratar e definir o que realmente ele precisa para o restante da temporada, a gente fica na esperança de que Luiz Felipe Scolari consiga tirar ao máximo possível desse time que está nas suas mãos. Vamos falar dessa forma. Galera, aproveitando aí, se inscrevam no canal, deixem seu like e ativem as notificações para continuar vendo vídeos. Vamos junto comigo lá para a gente poder falar a respeito, porque na tarde de hoje e na manhã de hoje o Grêmio já fez alguns treinamentos e a gente pode falar que Jeromel, Vitor Bopsin, Rafinha e César Pinares já voltaram a treinar. E aí a gente pode começar a analisar e até vir aqui expressar nossa opinião a respeito do que a gente pode esperar do time do Grêmio a partir de agora. Porque eu quero colocar para vocês aqui junto o que vocês acham que Rafinha, neste momento que se encontra, ele deverá ser titular do Grêmio, ele tem capacidade para ser o titular vendo que a gente tem o Vanderson aí num alto rendimento, num alto nível técnico e tático praticamente porque ele fez uma partida exemplar, pelo menos contra a LDU. E aí a gente pode se questionar a respeito de Pedro Jeromel e Juan. Será que Pedro Jeromel tem condições de jogar todas as partidas ou ele pode começar a fazer um intercalar junto com o Juan para um jogo sim, um jogo não e dar essa tendência aí de que comece a ter o seu substituto para a próxima temporada porque o Jeromel tem contrato até dezembro de 2022. Não estou tirando o Jeromel do time, estou dizendo que são condições que a gente tem que começar a analisar. Claro, o Filipão estava para isso, mas as mudanças a gente tem que, estou colocando aqui pontuais de jogadores para a gente depois chegar na parte tática do time. E aí a gente tem o Vitor Bobsin voltando, porque estava com desgaste físico e ele vai automaticamente entrar na vaga normal do Lucas Silva que jogou contra a LDU. E aí o meio campo fica formado com o Vitor Bobsin e o Fernando Henrique. Fernando Henrique que, por sinal, líder de desarmes no Grêmio nos últimos jogos, pelo menos o que ele jogou. Aí eu faço a referência aqui sobre o que a gente pode esperar desse time do Filipão. Douglas Costa está fora e o Léo Pereira entra na vaga. Mas o Léo Pereira entra na vaga do Douglas Costa ou entra na vaga do Ferreirinha, que está machucado? Porque o Alisson também está no time. Olha só quantas mudanças ocorrem por conta de alguns detalhes, alguns jogadores, alguns dados, algumas situações pontuais que a gente pode colocar e aí se questiona. Naquele momento era bom, eles são bons ou vai ter uma oscilação? A oscilação a gente sabe que é natural. E aí o time que o Filipão montou contra a LDU, contra o Internacional e contra a LDU, a gente já começa a ver algumas situações, algumas mudanças. Por exemplo, contra o Inter, o Grêmio foi muito atacado. Vazou muito o sistema defensivo. Contra a LDU já não foi tanto. Ah, mas a qualidade da LDU, não. O Grêmio se protegeu muito mais. O Fernando Henrique foi líder do desarme. Antes do Filipão, o Grêmio não tinha esse nível de desarme, esse nível de combate, esse nível de roubada de bola no campo, no campo do Grêmio, principalmente, e no centro do campo, o Grêmio interceptava. Eu cansei de falar em vídeos aqui. O Grêmio interceptava seus lances. O Grêmio... Os treinadores faziam com que os jogadores entendessem a leitura do jogo. Ou seja, o jogador adversário que for passar a bola para um outro companheiro, teria que interceptar essa bola. Fazer a leitura de onde vai o passe para que não causa falta. E o time do Filipão já é totalmente ao contrário. É homem a homem, marcação próxima, toque de bola rápido, e aí saída no contra-ataque. E aí, Léo? Mas quando tu jogar contra um time fechado, por exemplo, o Grêmio vai enfrentar o Cuiabá na arena do Grêmio. Como que o Grêmio vai enfrentar? Vai enfrentar o América, que está na zona de rebaixamento. Como que o Grêmio vai jogar se o América vai vir fechado? O Grêmio vai sair no contra-ataque? Como que vai ser esse esquema? Como que o Grêmio vai trabalhar isso? Bom, e aí os antigos aqui que me acompanham vão lembrar de Cláudio Duarte, quando falava assim, nós vamos jogar no sistema pega-ratão. Alguém lembra do pega-ratão? Comenta aqui embaixo. Pega-ratão é tu fazer com que o teu adversário venha para o teu campo para te sair no contra-ataque. Não é tu esperar o teu adversário te agredir. Tu começa a trazer o teu adversário para o teu campo. Porque é aquele jogadinha, para um lado, para o outro, vai, volta, traz a bola para cá e tu sai no contra-ataque. E aí tu tem o Léo Pereira, neste momento, tu tem o Alisson e aí tu tem o GPR, que o Filipão está encantado pelo GPR, que é mais um jogador que a gente tem que analisar aqui com toda certeza, pela qualidade do passe, pela bola longa. E aí também tem a própria virada de bola do Vitor Bopsin, o chute de longa distância do Fernando Henrique. O Grêmio começa a criar algumas armas com os jogadores, curiosamente, alguns criados na base do Grêmio. A gente está falando de Wanderson, que tem um excelente cruzamento. A gente está falando de Vitor Bopsin e Fernando Henrique, dois volantes. A gente está falando do meio armador do GPR, que a gente torce que o Filipão consiga fazer com que ele realmente decole na carreira. E aí tu tem o Léo Pereira saindo em velocidade. Tu tem o Léo Ochu, que deu uma dinâmica de jogo totalmente diferente no segundo tempo contra a IDU, aliado à entrada do Ricardinho. Um toque de bola rápido, claro, com o Douglas Costa fazendo armação junto. O Grêmio chegou muito próximo do segundo gol, por detalhe a bola não entrou. Talvez até por falta de concentração do Ricardinho, ou aquela respirada funda no último momento de chutar a bola. Ele se empolgou demais e mandou uma bola com muita força. Quase que saiu o segundo gol do Grêmio. Mas jogado em velocidade, saída pelos lados, essa será a nova forma do Grêmio jogar. E como vai jogar contra os times que jogam fechado? É o sistema pegar ratão. Anotem aí. Se vocês aí que estão me acompanhando, se inscrevam no canal. Deixem seu like, principalmente, para me ajudar. Ative as notificações para continuar vendo mais vídeos. Me ajude a chegar na meta dos 10 mil inscritos. Aqui é Grêmio.